Tá afim de assistir seu filme, desenho ou até anime favorito? Apresenta a vocês a YouCine, um aplicativo gratuito com uma infinidade de conteúdo na qual você pode assistir tanto no seu celular quanto na sua TV Box. E é sério, mano, é um dos melhores aplicativos para se assistir atualmente, um dos mais rápidos e também um dos mais intuitivos que existem. Testa o YouCine aí, link na descrição. Bom, estamos aqui no Jump Force Mugen V10 novamente e dessa vez para testar um char que eu sempre quis ver aqui no Mugen, né, mano? Eu só estava aguardando a oportunidade certa que é o nosso queridíssimo Kenshiro, mano, de Hokuto no Ken aí, né, velho? Que é um anime que é consideravelmente famoso até, né? Não muito no Brasil, né? Mas é um anime famoso aí, mundo afora. Eu particularmente não conheço muito sobre o anime em si, mas eu já vi o Kenshiro e também conheço aquele meme lá, aquela cena famosona dele, né, do Nani. É um clássico isso, não tem como, né? Enfim, basicamente, esse char aqui foi mandado para mim lá no Discord novamente e foi pelo Wesley, mano, o cara que fez também a edit aí do Whis que eu trouxe há um tempo atrás também. Então, ele faz aí umas versões mais OP dos charges e tudo mais. Ele mandou vários charges lá. Talvez eu traga mais algum dessa lista. Mas, de qualquer forma, mano, vou selecionar aqui o nosso queridíssimo Kenshiro OP, né, velho? Que é a versão aprimorada, né? Vamos então fazer uma luta contra um personagem aleatório e ver o que vira, mano. Beleza, caiu o Milo, né, de Cavaleiros do Zodíaco. Oh, os Cavaleiros do Zodíaco. Tá, mano, bora ver então o Kenshiro versus esse Milo aí e ver se o Kenshiro tá tudo isso mesmo. Já virou um monte em um aqui o Kenshiro, né, mano? Eu, sinceramente, como eu disse, não sei muito sobre o anime dele e tampouco, né, sobre as skills dele em si, tá ligado? O que eu mais conheço dele, de fato, é o meme famosão dele, mas ele já tá fazendo tudo que ele tem direito. Caraca, tirou muita vida aqui do Milo. E, mano, ele é muito agressivo, velho. Que isso, mano? Não, velho. Apareceu o Nani ali, velho. Mano, ele simplesmente amassou o Nilo. Ele é bem forte, hein, mano? Que isso? Bom, coloquei mais uma luta aleatória aí. Deu pra ver que o Kenshiro, de fato, é bem fortinho mesmo, né? Na próxima caiu o Yamamoto, o Giren, o Sai aí, que é de Bleach, tá ligado? Enfim, bora ver o Kenshiro amassando. E, mano, esse Kenshiro dá um dano absurdo, velho. O que é isso, mano? Não, velho, ele quase não perde vida, mano. Velho, ele tá muito bufado, mas muito bufado mesmo. Mas não só isso. A inteligência artificial dele tá boa também, tá ligado? Ele tá defendendo todos os golpes aqui do Yamamoto. Ele vai começar a revidar, já tem toda ação do poderzinho. E o Yamamoto conseguiu acertar antes, beleza. Mas falta um pouquinho já pro Kenshiro solar esse Yamamoto aí. É isso que vai acontecer, ó. Já colocou um contador em cima do Yamamoto. O que que isso aí vai fazer, velho? Não deu pra ver, porque ele amassou o Yamamoto antes e acabou vencendo, mano. Ah, receba, filho, receba. É, amigos. Deu pra ver que o Kenshiro, de fato, está OP, né? Quem diria, mano? Mas, enfim. Ele tá muito bufado. A inteligência dele tá boa. Ele comba bastante. Ele é um Chari bem interessante. Sério, velho. Eu tô gostando de ver. Ele também faz umas skills bem diferentes, né? Ele é bem versátil e tal. Ele não fica repetindo o mesmo golpe, o que é bem interessante. Mas, de qualquer forma, bora fazer, então, a próxima luta. E, na próxima, coloquei ele contra, simplesmente, o Luffy Gear 4 aí, né? Bem OPzinho e tal. Os olhos já utilizou alguma coisinha aqui. Ficou com uma aura azulzona. Ó, o contador. Vai botar o contador? Não. Achei que ele ia colocar o contador no Luffy, mas não colocou, hein, mano? Ele tem muita... Ah, colocou. Colocou. Colocou, velho. Seis ali. Eu tô curioso pra saber o que que vai acontecer ali. Três, dois, um. E, nossa, mano, deu uma explosãozinha no Luffy, velho. O Luffy ficou meio doido ali. Mas, enfim, ele tá spamando agora esse bagulho aí de contador. Ah, isso dá um dano absurdozinho até, mano. O Luffy tem bastante vida e tal. Mas ele tá amassando o Luffy também, porque ele tem muita vida e dá muito dano, né, mano? Não só por isso, na verdade. A inteligência artificial dele tá fluindo bem aqui. Já tentou acertar um chutão. Virou um mortalzinho. Olha isso. O Luffy foi pra cima. Tomou um counter. E agora vai tomar um soco finalizador. Dá quase nada de vida aqui o Luffy. Então, receba a sequência de chute. Mano, como é que esse Luffy não morreu ainda, velho? Impossível, mano. Impossível. Enfim, já lançou um poderzinho de longe. Agora ele vai morrer. Não é possível, mano. Ficou com o contador em cima. Mano, o Luffy ficou imortal? Ah, ficou nada, velho. Foi estompado aí aqui, mano. Caramba, velho. Olha a vida dele ainda, mano. Tem muita, mas muita vida mesmo. É um absurdo, velho. Bom, já que ele tá solando muito, né, mano? Coloquei ele contra dois personagens de uma vez agora, velho. Agora eu quero ver, mano. Coloquei ele contra, simplesmente, a Lucardia, o poderoso e o Jiruhama, velho. Ele fez só uma sequência pra cima aqui da Lucardia. A Lucardia já foi. Sobrou só o Jiruhama e, mano, ele é realmente muito forte, velho. Que isso, mano? Nossa, o Jiruhama desapareceu. Não, na verdade, ele só bugou ali mesmo. Beleza. Tá. Ah, o Kenshiro fez a outra ultimate. Ué! O Alucardia voltou das cinzas, mano. Ele tá carregando a vida dele. Muito forte, inclusive. Mas, enfim, o Yudiru já tá quase indo de base. O Alucardia vai de novo, mano. Beleza. Sobrou só o Yudiru. É agora. O Kenshiro fez a ultimate zona. Não, não tomou ainda, velho. Caraca, ele perdeu muita vida até pro Yudiru. E o Yudiru deu um danos absurdo. Só que ele fez uma sequência de chute. Ah, a luta agora tá mais equilibradazinha, mano. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Kenshiro vai solar, mano. Independentemente aí, o Yudiru tá dando um pouco mais de trabalho. Tomou um soco na face pra largar um de ser bobinho, velho. É bobinho, mano. Bobinho demais o Yudiru, hein. Tá amassando demais o nosso querido Kenshiro. Ok, então eu coloquei ele contra o Baki aí, combador, mano. Bora ver se ele consegue lidar muito bem contra um Char muito combador e tal. E, mano, aparentemente ele consegue lidar muito bem, velho. Essa que é a verdade, ó. O Baki começou a acertar, hein, mano. Mano, a vida dele nem desce, velho. Que loucura é essa, mano. Mano, na moral, tio, muito absurdo. Derreteu o Baki, velho. Mas derreteu muito forte, mano. Que isso? Que bagulho de doido, velho. Derreteu, pô. Simplesmente amassou. Amassou. Tá, Kenshiro. Vamos ver se tá tudo isso mesmo. Já coloquei o Allen X 3.2 aqui. Já coloquei barra pra todo mundo, né. Na intenção do Allen X se transformar em alguma coisa. Enfim, bora ver se ele vai se transformar ou se ele vai ser solado. E, mano, bizarro. É que a vida do Kenshiro nem desce, né. Mas, enfim. Ó, fez outro teammate agora, hein. Que isso? Fiz o Nani de novo, filho. Toma, mano. Caramba, velho. Colocou dois contadores na cabeça aqui do Allen X. Mas o Allen X se transformou. Interessante. Interessante. Bora ver se ele vai começar a revidar. O lançou um poderzinho pra cima aqui do nosso querido Kenshiro. E, mano, agora ele virou o Mega Zordizão, o Allen X. Mas, velho, ele tá amassando o Allen X, mano. E nem é só questão de ele dar muito dano e tal. Na verdade, ele tá dando bastante dano e tem bastante vida, óbvio. Só que a inteligência artificial dele por si só é boa, tá ligado? Não é à toa que ele consegue fazer as sequências do personagem, né. Se ele fosse só abufado por si só, basicamente, ele só ia demorar pra morrer. Mas, assim, ele ia se perder claramente, tá ligado? Mas, enfim, né, o Allen X agora começou a revidar, que é uma beleza, hein, mano. O que é isso, velho? O Allen X ficou pistola, tá. O Kenshiro agora chamou aqui a rapaziadinha, fez a união. A união faz a força, meteu um chutão aqui, tá. Quase encaixou uma sequência insana e conseguiu, mano. Finalizou o Allen X aqui, transformado no Mega Zordizão. Nani! Menos uma aí pro Kenshiro. E o Kenshiro segue amassando. Esquece, velho, esquece. Mais um pra conta do homem. Kenshiro amassou também o Allen X, mano. Foi bem easy, diga-se de passagem, né, velho? O Allen X não fez quase nada pra cima do Kenshiro. Enfim, né, mano? Bora, então, fazer a próxima, já que ele tá muito forte, velho. Eu vou ter que aumentar bastante o nível pra ver se ele vai conseguir lidar. Então, na próxima, eu vou colocar ele, velho. Zenitsu OP, mano. Bora ver se ele tanca. Tá, mano. Bora ver, então, o Kenshiro versus o Zenitsu aí, né, velho? Esse Zenitsu é bem complicado. Mas não sei se ele é o complicado suficiente pra matar aí o Kenshiro. Mas, mano, ele deu bastante dano no Kenshiro, hein, velho? Que isso, mano? Tá, fez ele de novo. Já tá fazendo uns cortesão maluco. Ó, altos que é aquele que rir sem. É verdade, mano. Esse Zenitsu dá bastante dano mesmo. E é capaz do Kenshiro não tancar, hein? Mas, enfim, vai começar a rividar. Já fez aqui a aurazona dele. Mas já tomou um outro elâmpagozão, hein, mano? Olha esse Zenitsu, velho. Ele é muito bem feito também, né, mano? Não tem condição. O bicho é o hype do hype, ó. Já levou pra cima ali. Só os fatiadão maluco. Só requerir que risseia na cabeça. Essa inspiração também que ele faz próxima dele ali, né? Que ele faz tipo um shockwave tal. E, mano, o Kenshiro nem encostou até agora. Não sei se ele vai revidar, porque, mano, ele está amassando demais. Ó, fez a ultimate definitiva, hein? Nossa, será que vai pegar? Mano, olha isso, velho. Se pegar é só a ultimate, mano. Vocês não estão ligados, velho. Vamos ver se pegou ou pegou, mano. Nossa, velho. Sétima forma, eu acho, mano. Não sei. Não, na verdade não é, velho. Era pra ter saído um outro bagulho ali. Foi apenas o Reiki Risen, mano. Acho que não era a ultimate definitiva. Mas, de qualquer forma, né? Basicamente, o Kenshiro está indo de base aqui. Não conseguiu fazer nada. Não sei se ele vai começar a apelar. Mesmo sem apelar, velho. Acho que ele não vai conseguir revidar, não. Então, eu coloquei um char aí que talvez seja o teto do Kenshiro. Olha isso, mano. O Genitsu está dizimando o homem aqui. Realmente, Kenshiro usada. Agora, você vai de base, mano. Vai de base muito aqui forte. Olha isso, velho. O Genitsu não deixa, mano, fazer nada, tá ligado? Que bagulho absurdo, velho. O problema também é que o Kenshiro não tem uma esquiva, né? Ele só tem defesa. Então, bora ver se ele vai fazer um plot twist aqui. Acho difícil, pra ser sincero. Bem difícil mesmo. Mas ele está na defensiva ali, hein? Está segurando os impactos da espada do Genitsu. O problema é isso aí, ó. O Genitsu não para, tá ligado? Olha isso, mano. Ai, parou. Mas vai fazer o Rekiriki sem. O Kenshiro não consegue acompanhar os movimentos. Mas já utilizou aqui a união faz a força, né? Já caiu no counter do Genitsu. E toma, choque do trovão aí. Toma, mano. Rekiriki sem, velho. O Genitsu amassou ele, mano. É, rapaziada. Pra quem estava com saudade de ver o Genitsu em ação. Toma, mano. Um prato cheio aí. Amassando o nosso querido Kenshiro OP, velho. Doideiro, hein, mano. Mas foi bem curioso também, né? Pra gente ver como o Kenshiro lhe dá contra um personagem muito ofensivo. Mas tipo, muito mesmo. Que é o caso do Genitsu. Basicamente, o Kenshiro, apesar de ser bufado, ele não consegue fazer nada, né? Quando o personagem não dá espaço pra ele. É meio óbvio isso. Mas é mais pra provar pra vocês também que o Kenshiro não tem uma esquiva muito boa. Ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas enfim, bora colocar ele na próxima luta. E, velho, eu tenho um personagem curioso agora pra colocar, hein? Na verdade, são dois, mano. Eu coloquei aí o Garou novo, né? O Garou Cósmico aí. E também o Guts de Berserker, tá ligado? Eu queria colocar só o Guts. Só que eu acho que o Guts sozinho não daria conta do Kenshiro. Então eu coloquei o Garou Cósmico pra dar aquele apoio, né, velho? E ver qual que vai ser o resultado disso aqui. Que isso? Ele começou a utilizar umas esquivas malucas. Olha isso. Caramba, mano. Se eu for falar que ele não tem esquiva, ele começou a utilizar, velho. Ah, mano. Por que ele não fez isso contra o Zenitsu? Na moral, velho. Ele tem uma skill muito boa de esquiva aqui, mano. Os caras tentam acertar ele. Ele fica realmente esquivando ali, né, rapidinho e tal. Interessante, mano. Interessante. Mas, enfim, o Guts já tá quase indo de base. Provavelmente vai. Vai sobrar só o Garou Cósmico. Ó, já tá fazendo a sequência insana ali. E ele fica gritando igual o Bruce Lee, né, mano? Bizarro. Enfim, ele conseguiu acertar aí o Guts. Sobrou só o Garou Cósmico. E bora ver qual que vai ser o resultado disso aqui, ó. Já usou ali a ilusão. Olha isso, mano. Caraca, que doideira, mano. Ele tá simplesmente confundindo demais o Garou Cósmico. Ó, já tirou metade da vida do Garou Cósmico. Botou o contador na cabeça do homem. E agora eu quero ver, mano. Quero ver o Garou Cósmico lindar, já que ele fez a sequência. Olha isso, mano. Absurdo. Absurdo demais. Jogou pra longe ali. Vai fazer alguma parada diferenciada. Nossa. Ele tinha colocado outro contador? É, tinha colocado com outro contador, aparentemente. Mas, enfim. Vai finalizar o Garou Cósmico com muito estilo. Na sequência de soco. Nani, velho. Nani, mano. O personagem não morre enquanto ele tá com o contador na cabeça. Tem que finalizar ele com estilo. Caramba, mano. Amassou os dois também, velho. Absurdo. Mas, bom. Na próxima, decidi colocar aí um char de Bleach, né? O protagonista de Bleach. Ichigo, TYBW, Bankai. Tô colocando mais ele por causa daquele motivo que eu disse pra vocês, né? Que como ele daria outro personagem um pouco mais agressivo. Só que ele não é tão forte aí quanto o Zenitsu, tá ligado? Mas ele já conseguiu surtar algumas coisas. Mas, mano, foi estompado, velho. Que isso, mano. O Ichigo virou poeira contra o Kenjiro, velho. Brou pó, mano. Porra. Bora ver mais um round aí. Porque, mano, absurdo, velho. Quão rápido o Ichigo foi solado aqui, tá ligado? E, mano, não sei o que aconteceu, velho. Na luta contra o Zenitsu, eu acho que ele teria chances, sim. Só que o Zenitsu acabou amassando ele. Deixando ele fazer nada. Então, esse foi o grande problema. O Ichigo fez alguma coisa aqui. O Gensua tem show. Mas, continuou tomando na cabeça. Sendo finalizado aí pelo Kenjiro. Mano, tome. Mano, bizarro, né, velho? É bizarro analisar esse char. Porque, como eu havia imaginado, ele não lidaria muito bem contra personagens muito ofensivos. Mas, o Ichigo é muito ofensivo, tá ligado? E ele conseguiu lidar contra o Ichigo. Só que ele perdeu para o Zenitsu, mano. Talvez o Zenitsu seja mais forte do que eu lembrava, velho. É isso que é verdade. Mas, enfim. Bora, então, fazer a próxima luta. Uma luta com o Char que faz muito tempo que eu não coloco, mano. Bora. O Doma, mano. Lua Superior 2. Ó, esse mapinha até combinou com ele aqui, né? Bagulho de gelinho e tudo mais. Enfim, bora ver se o Doma vai ser estompado. Aparentemente vai, velho. Com dois Kiblazinhos aí, mano. Já esquivou. Caraca, velho. Qual que é a lógica disso, mano? Eu estou inconformado de ele ter sido estompado pelo Zenitsu daquela forma. Olha como ele amassou o Doma, velho. Mano, não é possível isso, velho. Não é possível mesmo. Apesar de o Doma fazer suas paradinhas, ainda assim o Kenshiro vai estompar ele, mano. Caramba, velho. Que doideira, mano. Muito doido isso, velho. Muito doido. Esse foi o Char que me bugou, velho. Definitivamente, mano. O Char que me bugou. Tá, mano. Ele tá me deixando bem confuso das ideias. Mas, de qualquer forma, coloquei ele agora contra o DMS Kakashi, mano. Que é um Char bem complicadinho. Então, eu quero ver como é que ele vai lidar contra o DMS Kakashi, velho. Um Char que é bem agressivozinho, mas não só isso, né. Ele é um Char aí que tem as suas esquivas bem funcionais. Por conta aí da substituição, o Kamui e tudo mais. Apesar do Kenshiro também tá utilizando aqui a sua esquiva de forma mais eficiente, né. Bem melhor do que ele utilizou contra o Zenitsu, por exemplo. Já deu o TP ali atrás, não conseguiu acertar muita coisa. Tá uma luta meio Naruto mesmo, né. Só esquiva doideira e tal. O Kenshiro tá tentando acertar ali. Só que o Kakashi tá lá em cima. Ó, defendeu o golpe do Kakashi. Beleza. Vai lançar o poderzão de longe, ó. Que isso, mano. Invocou geral aqui o Kakashi, velho. Na moral, mano. Foi um counter, talvez, isso que ele tenha feito. Eu não sei. Mas, de qualquer forma, o Kakashi é doido também por causa disso, né. Ele fica invocando os personagens, né. Invoca Sasuke, invoca Sakura, invoca Naruto, invoca a rapaziada toda. Enfim, tá uma luta bem empurradeira. Bem próxima até, né. Não tá tão distante assim, não. Nossa, velho. Olha o combo, mano. Invocou o Sasuke pra lançar a materaça aqui. Bem doido. Mas, beleza, velho. O Kenshiro tá tomando, apesar de ter acertado alguma coisinha pra cima do DMS Kakashi, tá ligado. Enfim, já lançou um poderzão aqui. Nice. Vai tentar dar um soco. Deu TP atrás. Toma. Vai continuar fazendo a sequência. O Naruto já deu a sequência de soco. Levou o Narutinho pra cima. Ó, já reuniu ali de novo o Kenshiro. Vai acertar. Nossa, mano. O Kakashi invocou o Suzano U. E é, velho. Eu acho que o Kenshiro não vai tankar o Kakashi, não. Já tomou o outro na cabeça. Tá com um tiquinho de vida e falta nada pra ele morrer. Literalmente nada, ó. Tá dando TP, tudo bem. Mas, de qualquer forma, ele não vai tankar o DMS Kakashi, não, velho. Toma, fatiadão aí de Shidori, Haki, Rikirin, sei lá, mano. É os raios doidos dele, né? Não tem como. Mano, ele foi simplesmente amassado pelo DMS Kakashi, né? Volta os combosão ali pra cima dele e tal. O DMS Kakashi, apesar de não ter sido tão agressivo quanto o Zenitsu, ele tem esquivas eficientes também, o que ajudou bastante ele. Além de ele ser agressivo também, é claro, né? Mas, enfim, manos, bora então fazer a última luta desse vídeo aqui, que eu vou colocar ele contra mais um Char de Kimetsu, né? Eu coloquei ele contra o Zenitsu. E agora eu vou colocar um Char bem forte também, que talvez seja um pouco mais fraco que o Zenitsu, não sei. A gente vai ver que é Kokoshibo, né, mano? Simplesmente insano. Colocar ele na forma padrãozinha, não vou colocar na Full Power, não. Porque, sei lá, Full Power, ele ocasionalmente se transforma na luta em si. Enfim, bora ver. Beleza, mano. Bora ver, então, essa última luta aí dentre Kokoshibo. E Kenshiro, ó, bem como eu disse, né? O Kokoshibo já começou se transformando. Viu aí que o Kenshiro era digno de sua transformação. E, ó, velho, talvez já seja bem equilibrado. Olha, já deu um dano bem alto pra cima do Kokoshibo, tá ligado? Nó, velho. Enfim, interessante, mano. Interessante. Já meteu um ó aqui o nosso querido Kenshiro. Mas o Kokoshibo não tá pra brincadeira, velho. Não tá pra brincadeira. Utilizou o mundo transparente, né? Pra quem não sabe o que acontece. O Kokoshibo, basicamente, fica quase que intangível aí. E, na verdade, eu nem sei se já acertaram. Acertaram, mano. Se não acertaram, acertaram agora. O Kokoshibo, ele fica quase intangível aí, né, velho? Fica bem difícil de ser acertado. Mas já acabou. Então, acabou o triunfo do menino Kokoshibo. E agora é a hora do Kenshiro brilhar, mano. Bora ver se ele vai tacar. A gente vai colocar o contador? Não colocou. Mas tudo bem. Luta que segue. Luta que segue. Luta que segue. O interessante é que o Kokoshibo também fica recuperando vida alucinadamente aqui. Então, vai ser mais um problema aí pro Kenshiro lhe dar. Ele tem que tirar altas quantidades de vida aí, tá ligado? Pra ser mais eficiente. Olha, ele conseguiu colocar o contador. Já fez ali uma sequência. Só que o Kokoshibo também tá em cima ali, metendo a respiração lunar até umas horas. E, velho, essa tá equilibrada, hein, mano? Tá muito equilibrada mesmo. A luta mais equilibrada até então, né? Basicamente, ó. Já tá defendendo ali. Vai fazer aqui a paradinha. Tá, já que tirou quase metade da vida ali o Kokoshibo. Porém, o Kokoshibo, como eu disse, ele tem uma recuperação bem absurda mesmo. Então, isso é um problema aí pro Kenshiro, né, velho? Toma, velho. Tomou a respiração lunar na cabeça. Os dois tão bem equilibradinhos, tá? Já fez ali o contador. Não acertou. Mas ele já lançou um poderzinho de longe. Foi pro espaço sideral aqui. Mas luta que segue, mano. Luta que segue. Mano, eu falo, velho, que regeneração é um bagulho absurdo, mano. Basicamente, o Kenshiro bateu demais no Kokoshibo aqui, ó. Continua batendo. E até agora, o Kokoshibo continua de pé e tirando bastante vida do Kenshiro. Mas o Kenshiro voltou pra vantagem, velho. Pode ser que o Kenshiro consiga vencer isso daqui, beleza? Lançou um poderzinho. Falta só mais um pouquinho. Nossa, velho. Conseguiu, mano. O Kenshiro conseguiu solar o Kokoshibo, rapaziada. Que loucura, mano. Mano, que doideira, velho. Ele conseguiu solar aí o Kokoshibo. O Lua Superior 1, né, mano? Full Power ainda, né? O Kokoshibo se transformou em meio aluta. E o Kokoshibo daquele jeito, mano. Regenerando vida alucinadamente. Lá, a vida não parava de subir. Mas, mesmo assim, o Kenshiro foi lá e conseguiu ganhar, mano. O homem é bom, velho. É o Nani, né? Esquece. Mas, enfim, mano. Basicamente aí, esse é o Kenshiro OP. Um Char completamente fora da casinha. É muito forte. Na verdade, ele me surpreendeu nesse vídeo aqui. Não esperava que ele fosse ser tão, tão forte ao ponto de vencer um Kokoshibo da vida. Me surpreendeu demais, né? Acabei gostando bastante dele aí. Principalmente na parte que ele fica esquivando ali. As skills dele em si são bem daoras, né? Eu comentei as skills do Kenshiro porque eu não faço a menor ideia do que ele faz. As paradas, aqueles caras que se unem com ele ali. A união faz a força. Eu não sei o que é. Mas, de qualquer forma, é isso aí, mano. Espero que tenham gostado. Comenta aí o que você achou das lutas. Qual foi a sua favorita. Se inscreve no canal também caso você não for inscrito, né, mano? Deixa seu like que isso é muito importante também. Mas, no mais, é isso, amigos. Espero que tenham gostado. comentem ideias, jogos e coisas aleatórias para eu estar trazendo nos próximos vídeos. É nóis. Fica bem. E tamo junto.